Presidente Dilma, seus pronunciamentos, além de horrorosos, não refletem o que a sociedade, o que as ruas estão dizendo. Essa reforma política que V. Exª quer impor à sociedade para beneficiar o seu partido, não é a reforma política que a sociedade quer. Essa classe média que a senhora tanto despreza, seu partido tanto humilha, quer o fim da roubalheira. Só que isso só é possível quando o exemplo vem de cima, e aí não tem condições de a senhora dar o exemplo, não é, presidente? Olha para o seu lado aí, esse ministro Fernando Pimentel recebeu 2 milhões de reais da Federação de Indústria de Minas Gerais para dar palestras, sabe se lá deu sobre o quê? Ele nem deu as palestras e nem devolveu o dinheiro. O que o povo não aguenta mais é a senhora pegar uma comitiva de 300 aspones e levar para Roma para ver o Papa, e V. Exª nem acredita em Deus, e ainda botar todo mundo em um hotel de luxo, com o nosso dinheiro. O que o povo quer é ser respeitado pela autoridade pública, quer chegar no hospital e ser bem atendido, ter acesso aos remédios que precisa, quer uma educação pública de qualidade, ninguém aguenta mais ser achacado pelos detrans da vida. Então, sua terrorista, faz o básico e para de enganar o povo. E aí E aí